Olá, turma do nono ano. Aqui é a professora Fabiola, professora de educação física, e a gente está com vocês dentro dos conteúdos online. A gente está aqui fazendo uma revisão hoje do primeiro e do segundo capítulo, tá? E vamos finalizar o segundo capítulo com as atividades que ainda temos. No primeiro capítulo, a gente vem com ginástica de condicionamento físico. Aí aqui a gente explicou sobre, no slide para vocês, sobre ginástica de condicionamento físico, certo? Aqui para vocês relembrar, para isso as academias oferecem diversos programas de condicionamento físico, os quais normalmente têm o objetivo de atender as expectativas físicas, estéticas e de bem-estar de seus alunos. Dentro da ginástica de condicionamento físico, essa categoria de ginástica reúne as atividades aeróbicas, como pular corda, correr e nadar, e treinamentos de força, como agachar e fazer abdominais. As principais modalidades são o crossfit, a musculação, o step e o jump. Aqui para vocês relembrarem também, foi colocado para vocês, certo? O objetivo dessas atividades é melhorar a saúde por meio de treinamentos com exercícios de intensidade e repetições definidas para cada pessoa, certo? Aqui é um treinamento com a corda naval, certo? Treinamento de força. A gente conheceu sobre flexibilidade, que é a capacidade física de esticar e encolher os movimentos. Os movimentos usados nos alongamentos podem melhorar a nossa flexibilidade, né? Aqui é um... ilustrando um pouco, certo? Sobre o alongamento. Dentro da nossa atividade, a gente foi apresentado para vocês sobre o crossfit, né? Uma modalidade, foi colocado vídeos para vocês sobre o crossfit. Essa modalidade de ginástica de condicionamento físico apresenta exercícios da ginástica artística, como a parada de mão e da musculação, como agachamentos. Além também, a exercício de levantamento de peso e saltos em caixas. Esses aqui são alguns movimentos que temos. Parada de mão, agachamento com bola, certo? Aí temos também ginástica de condicionamento físico, né? Que é a ginástica de conscientização corporal. Tem como objetivo de realizar movimentos lentos e suaves para que o praticante melhore a postura e desenvolva a consciência corporal. Afim de prestar atenção em cada músculo que está sendo trabalhado. Um exemplo dessa ginástica é o pilates. Foi colocado também para vocês sobre essa modalidade esportiva de conscientização corporal, certo? A gente também vimos condicionamento físico, as atividades aqui que nós temos. Atividade 2, atividade 3 sobre crossfit, né? E a atividade 4, que é montando o treinamento que foi passado para vocês. Vamos para o capítulo 2. Que dentro do capítulo 2, a gente vem com as danças de salão no mundo. Dança de salão no mundo foi explicado para vocês a origem e a origem delas, né? Onde ela se originou e várias danças para vocês. Dentre eles, a gente conheceu o bolero, certo? Quis só aumentar aqui um pouquinho para vocês. O bolero. Aí a gente conheceu um pouco também sobre a salsa. Que na salsa a gente viu também que são movimentos rápidos e contínuos. Isso acontece devido ao ritmo da música, o qual é acelerado. A salsa se caracteriza por alternância de passos para frente e para trás. Lembrando que foi passado para vocês também em slides toda essa modalidade, né? O zuzuki, que foi a nossa aula passada, né? Que é uma dança muito comum no Caribe. O passo básico é feito caminhar para frente e para trás. Nas pontas dos pés, enquanto uma das pernas do condutor, que é aquele que inicia o movimento. Deve ficar entre as pernas de quem está sendo conduzido. E a valsa que a gente entra hoje, certo? Que é, essa dança é realizada geralmente em bales de deputantes, formaturas e casamentos. A seguir, veja aqui os passos que tem, né? Da valsa. E a gente tem também o tango. Que é uma dança muito conhecida na Argentina, principalmente na capital do Buenos Aires. Um dos passos básicos dessa dança é conhecido por andar em L, certo? Dessa forma aqui, o andar em L. Aí, aqui, a gente tem as nossas atividades. Dentro da nossa atividade, a gente viu. Atividade 1, quais são os dois principais passos do bolero. Atividade 2, movimento da dança, que a gente fez, certo? Atividade 3, sobre o zuzuki. E atividade 4 e 5, que eu vou passar para vocês agora, para vocês fazerem em casa. Quais são os principais eventos ou ocasiões em que a valsa é dançada. E a quinta questão, que dança é essa? Essa dança é muito conhecida na Argentina. Aí vocês vão marcar aqui. Mas também eu quero que vocês façam uma pesquisa mais aprofundada sobre a salsa. A salsa não, a valsa, certo? Que é o nosso conteúdo que ficou sobre a valsa e o tango. Vocês vão pesquisar a origem da valsa, onde se originou. E o tango também, porque está dentro da nossa atividade que vai ser colocada para vocês, certo? A gente vai finalizar aqui o nosso livro, fazendo toda essa revisão do primeiro e do segundo capítulo. E até o próximo conteúdo com outro livro, tá ok? Um beijo da professora Fabiola e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado.